Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast para a comunidade. Eu me chamo Thaís, sou aprendiz do Instituto Adamar. Eu me chamo Gustavo e também sou aprendiz aqui do Instituto Adamar. E hoje vamos falar sobre o Novembro Azul. Oi, tudo bem, doutor? Boa tarde. Você poderia se apresentar para a gente? Meu nome é Alexandre, eu sou médico do trabalho da Adamar. Trabalho na área há 25 anos. Vim falar um pouco em vocês sobre câncer de próstata. E qual foi o objetivo da campanha do Novembro Azul? O objetivo da campanha do Novembro Azul é chamar a atenção da população masculina. Para quê? Para fazer realizar exames, para um diagnóstico precoce e tratamento. Por que o mês de novembro foi dedicado a essa causa? O mês de novembro é dedicado à causa do câncer de próstata, denominado Novembro Azul, porque o Dia Mundial de Câncer, de combate ao câncer de próstata, é dia 17 de novembro. E a doença causa dos sintomas? A grande maioria das vezes, quando está em estágio inicial, ela não apresenta sintomas. Mas os sintomas, quando presentes aí, geralmente em estágios mais avançados, são sintomas urinários, dificuldade para começar a urinar, geralmente dificuldade para terminar de urinar, jato urinário mais fino, sangue na urina, e em estágios mais avançados, dores, inclusive dores ósseas. E quais exames podem ser feitos para prevenção? Nós temos dois exames básicos para poder, assim, realizados para o diagnóstico do câncer de próstata. É o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal. Quando que a gente faz esses exames com finalidade preventiva? Quando a pessoa tem um histórico familiar de pessoas com câncer de próstata, pai, tio, que já tiveram histórico de câncer de próstata em menos de 60 anos, o indicado é começar os exames preventivos aos 45 anos. Quando não existe esse histórico familiar, pode começar aos 50 anos. Existe algum fator de risco, por exemplo? Existe histórico familiar, como eu acabei de falar, raça, tem uma incidência um pouco maior na raça negra, hábitos de vida, tabagismo, sedentarismo, obesidade e uso de álcool. E quais são as prevenções? Atacaremos, mais uma vez, esses pontos que nós acabamos de falar. Qualidade de vida, uma alimentação mais saudável, rica em fibras, não fumar, evitar a bebida alcoólica e fazer os exames preventivos. É isso, galerinha, fique ligado às nossas redes sociais, é o Instituto Agamá. E fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela, viver comunidade. Tchau, tchau. Tchau.